Oi pessoal, e aí? Animadíssimos para a nossa prova de amanhã? Então olha só, hoje complementando aqui para a gente poder fechar com chave de ouro essa nossa preparação em ética profissional para a sua prova da UAB, eu vim aqui com algumas dicas bem objetivas e bem certeiras de pontos que eu considero que são importantes para sua prova, tá? Primeiro ponto, nós vamos falar de sociedade de advogados. Quais são os tipos de sociedades que nós temos? Nós temos a sociedade simples e nós temos a sociedade unipessoal. A sociedade simples é aquela reunião de advogados, nós temos a sociedade unipessoal que é aquela formada por único advogado, tudo bem? E onde que é feito o registro dessa sociedade? É feito no local da sede do escritório, seja sociedade simples, seja sociedade unipessoal. Então o que que acontece? No local da sede será feito esse registro, lembrando que, olha só que informação importante. Quando nós falamos de sociedade empresária, e aqui no nosso caso nós falamos de sociedade de advogados, lembrando que a sociedade de advogados ela não pode ter um caráter mercantil, ela não pode ter nenhuma forma de mercantilização, não pode ter forma de sociedade empresária, mas quando nós falamos de sociedade empresária, elas são registradas em juntas comerciais, são registradas em órgãos específicos para o registro dessas empresas. Porém, quando nós falamos em sociedade de advogados, é importante que você saiba que a sociedade de advogados, seja sociedade simples ou sociedade unipessoal, ela é registrada na ordem dos advogados do Brasil. Então é muito importante que você saiba isso, que o registro da sociedade de advogados é feito na ordem dos advogados do Brasil. na seccional onde é a sede do escritório, onde é a sede da sociedade, tudo bem? Lembrando que, no caso de abertura de filial, o que que acontece? O registro, esse ato constitutivo da filial, ele será feito onde está a sede da sociedade, então vai ser feito na sede da sociedade, porém, depois ele será averbado na seccional onde for essa sede. Então quando tratar de sede, tem esse cuidado especial, porque quando tratar de filial, tem esse cuidado especial, porque será averbado na seccional, será registrado na seccional da sede, porém ele será averbado também lá na seccional da filial, tudo bem? E é importante também, quando a gente fala nessa questão de sociedade, a gente buscar um pouquinho falar sobre as procurações, sobre o mandato. O instrumento procuratório, nesse caso, ele será otorgado individualmente aos advogados. Então se numa sociedade de advogados, nós temos cinco advogados, por exemplo, e o instrumento procuratório, ele confere poderes a três advogados, o que que acontece? Somente aqueles três advogados, em princípio, poderão atuar naquela causa, exceto se houver ali um subestabelecimento, tá? Lembrando que nós temos subestabelecimento com reserva de poderes e subestabelecimento sem reserva de poderes, tá bom? Então quando a gente fala de sociedade, é importante que você saiba disso. E a denominação, que é outro ponto também importante, a denominação da sociedade, ela deve ter, no mínimo, o nome de um dos sócios, então ela tem que ter pelo menos o nome de um dos sócios. O nome parcial ou o nome completo, ou podemos constar também todos, de todos os sócios. E uma questão importante, que já caiu um tempo atrás, no exame da ordem, mas que vale a pena falar sobre isso, porque vai que cai na sua prova, né? Quando se tratar do nome de sócio falecido na sociedade. Então observe bem, quando um sócio da sociedade falecer, na nomenclatura da sociedade, só poderá permanecer o nome desse sócio falecido se tiver previsto no ato constitutivo desta sociedade de advogados. Então tenha muito cuidado em relação a isso. Sócio falecido, o nome do sócio falecido pode ficar na denominação da sociedade? Pode, somente se estiver previsto no ato constitutivo. Cuidado, porque não depende de autorização dos herdeiros, não depende de qualquer outra autorização. O requisito é, a exigência é que haja previsão expressa no ato constitutivo dessa sociedade. Lembrando que na denominação não pode ter nome fantasia, então é isso super importante. Pensa só, uma sociedade de advogados causa ganha. Isso não pode acontecer, né? Então é proibido que tenha na denominação da sociedade um nome, que seja um nome fantasia, tá? Então quanto à sociedade eram esses temas que eu queria passar para vocês. Vamos para outro tema também relevante, que eu acho que é importante a gente ter um cuidado com essa parte. É sobre relação de emprego trabalho do advogado. Veja bem, o advogado, ele pode sim ser contratado para trabalhar como empregado. Só que há aqui algumas nuances, algumas características diferentes quando a gente pensa nessa relação de trabalho do advogado. Por quê? Mesmo sendo advogado empregado, ele não perde a sua independência funcional. Então olha só, o advogado empregado, ele não perde a sua independência, sua independência técnica, ele é livre para atuar tecnicamente ali dentro da sua atuação profissional, tá? Então é importante que você tenha esse cuidado. Inclusive, é importante que você saiba que o advogado, ele não está nem obrigado a atuar em causas de interesse particular do empregador, para você perceber como que é, nesse caso, a força da independência funcional dele, dessa independência técnica do advogado. E saiba também, lembre-se que quando nós falamos do advogado empregado, nós temos que observar que podem acontecer duas situações diversas. Primeiro, o advogado pode ser empregado de uma sociedade de advogados, tudo bem? Ou ele pode ser empregado de uma empresa, uma empresa que tem um departamento jurídico e ele vai atuar no departamento jurídico daquela empresa, ok? E veja bem, por que eu entrei nesse tema com você? Porque quando a gente fala de honorários sucumbenciais, quando o advogado, nós sabemos que o honorário sucumbencial é uma verba do advogado. A parte vencida paga essa verba ao advogado da parte vencedora. Mas quando se trata de uma relação de advogado-empregado, a gente tem que ter atenção, por quê? Quando for um advogado empregado de uma sociedade de advogados, em regra, os honorários serão partilhados entre sociedade e entre advogado. Mas quando ele for empregado de uma empresa, esses honorários são exclusivos do advogado. Mas o STF entendeu que pode haver sim essa partilha, porque embora sejam verbas de natureza alimentar, é uma verba que pode ser pactuada. Tudo bem? Sobre relação de emprego do advogado, ah, uma outra coisa importante que eu quero falar com você, ele tem direito à hora extra, adicional noturno, mas isso nós vimos no super revisão final. E para finalizar aqui a nossa última dica para complementar a sua preparação, eu quero falar sobre publicidade, tá? Pode fazer publicidade? Você sabe que pode fazer publicidade, mas eu quero aqui que você tenha atenção com alguns pontos específicos. QR Code, o advogado, ele pode fazer uso do QR Code. Painel luminoso, ele pode usar painel luminoso? Pode, desde que seja exclusivamente para identificação do escritório, ele não pode usar painel luminoso para fazer propaganda, não pode fazer uso de propaganda em elevador. Então é importante que você tenha este cuidado especial. Fotografia, pode usar fotografia? Pode usar fotografia, desde que seja do escritório, não pode usar fotografia pessoal. Então lembre-se que na publicidade o advogado tem que atuar com descrição, tem que atuar com sobriedade e nesses termos ele pode sim fazer publicidade profissional, tá? E eu falei que era para finalizar, mas eu vou dar uma dica plus aí para você. Agora que nós estamos falando nessas dicas para fechar a sua preparação, tenha cuidado com infração disciplinar, tá? E quais são as penalidades possíveis quando a gente fala de infração disciplinar? Censura, suspensão, exclusão e multa. Então nós temos essas que são as possíveis. Multa pode acumular com suspensão ou com censura, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessas nossas dicas de hoje. Eu desejo uma excelente prova para você. Se arrebenta aí na sua prova que eu estou aqui torcendo muito por você. Beijo!